Olá, a ciência econômica está em crise? Não! Olá, meu nome é Claudio Chiquida e eu acabei de dar uma resposta definitiva para essa pergunta que é sempre feita e que parece muito mais uma pergunta retórica para vender artigo para jornal, pauta para imprensa, do que efetivamente uma constatação. Bom, vamos lembrar um pouquinho como é que era a ciência econômica no Brasil? Vamos consultar os fatos, a história, ok? Vou citar aqui o livro do Joseph Love, Constituição e o Terceiro Mundo, da editora Paz e Terra, em 1998. Eu fiquei conhecendo esse livro por meio de algum artigo que o Gustavo Franco escreveu alguma vez. E esse trecho aqui é um trecho muito interessante. Abre aspas A criação da economia profissional no Brasil, entretanto, não era uma simples questão de implantação de um currículo moderno. Havia problemas culturais e institucionais mais amplos que dificultavam o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil. As tradições intelectuais do Brasil e de outros países latino-americanos gravitavam em torno do pensador, um homem que se orgulhava de sua vasta cultura e que rejeitava a especialização. Esse pensador, com frequência, com a mesma facilidade que escrevia sobre sociologia e política contemporâneas, escrevia também sobre literatura e seus estudos muitas vezes cruzavam fronteiras interdisciplinares. O fato é que os autores que tratavam de questões sociais geralmente escreviam sem qualquer referência a estudos monográficos. Os juízos do ensaísta brasileiro tendiam a ser definitivos e eram tratados de forma histórica. E aí o autor continua, tá? Esse fato se deve principalmente a que, no Brasil, o número de estudantes universitários era reduzido em comparação com as oportunidades de emprego na advocacia, no jornalismo e no serviço público. Depois de novo, o autor continua. Uma razão sociológica para a persistência da tradição do pensador é que raramente as instituições acadêmicas brasileiras voltavam-se para a pesquisa. Tá no livro, na página 350 e 351. Muito bem. A ciência econômica, como qualquer outra ciência, está sempre em desenvolvimento. O curso de ciência econômica foi criado lá nos anos 50, com currículo técnico. E o que o Joseph Love está querendo dizer aqui é que isso não era suficiente, porque existia uma tradição aqui no Brasil de se valorizar pensadores que negavam a divisão do trabalho. O sujeito quer entender de tudo. O sujeito quer ser enciclopédico. Ou, pelo menos, ele pretende enganar as pessoas se fazendo passar por um sábio que de tudo entende, de tudo sabe. Ou quando os americanos diriam o seu opinável sobre qualquer coisa. Bom, a ciência econômica se desenvolve. E o desenvolvimento da ciência econômica é como a medicina, a física, a matemática, qualquer outra ciência. Por exemplo, vamos pegar o problema da inflação no Brasil. Durante muitos anos, a gente ouvia uma história esquisita por parte de alguns pensadores de que a inflação é uma questão cultural brasileira. O brasileiro já sabe conviver com a inflação. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Três vezes mentira. O brasileiro não gosta de inflação. O brasileiro odeia inflação. E quando a gente passou a ter eleições de novo, presidentes que deixavam a inflação comer solta foram punidos das urnas. Eu acho que essa punição vai continuar por muitos anos ainda. Mas independente disso, nós aprendemos, ao longo de vários anos, com muita gente indo estudar lá fora em escolas de economia de verdade, escolas sérias de economia, nós aprendemos a fazer política monetária e política fiscal. E aprendemos a combater a inflação. Ah, então você está dizendo que a ciência econômica não está em crise e que nós nunca mais vamos ter inflação. Mentira, mentira, mentira. O fato de a gente ter tido bons economistas no governo não quer dizer que, primeiro, esses economistas estão lá até hoje. Segundo, que os seus sucessores são cópias deles mesmos. Eles mesmos, desculpa, dos antecessores. A gente sabe que não. E o fato de um economista ter estudado lá fora, virado o PHD, e se Deus quiser, esse cara não ser um idiota arrogante, apesar de saber muito, ele só quer dizer que ele vai envelhecer e com muito custo, com muita sorte, ele vai passar esse conhecimento para algumas outras pessoas. Que vão ter outros interesses, outras ambições, e não necessariamente vão aprender tudo que esse economista passou para eles. Portanto, quando em qualquer ciência, medicina, sociologia, economia, biologia, qualquer outra coisa que você escolher, terminando com o IA, sempre vai haver uma transição intergeneracional. É certo que o estoque de conhecimento da nossa ciência aumentou, acumulou, virou muito ao longo do tempo, apesar de uma besteirada que existe por aí, de outras pessoas que acham que a economia não evoluiu. evoluiu sim. O reflexo disso na sociedade é que é muito mais difícil, por causa do fato de economista não ser átomo, ser indivíduo e ter interesse próprio. E como já disse o falecido Kose, a ciência não avança, quem avança são os cientistas com as suas agendas e interesses individuais. A gente observa isso muito claramente no Brasil de hoje. A sucessão de equipes econômicas no governo não foi sinônimo de crescimento linear ou exponencial de conhecimento, de prática de conhecimento sofisticado no combate à inflação. Não, senhor. Eu não estou nem falando sobre o problema da rigidez política, das barreiras que a gente encontra por aí. Isso aí, isso aí se a gente colocar só piora a situação. E agora, pensa bem no que você lê nos jornais, jornais um pouquinho menores, jornais piores, não os melhores jornais do Brasil, mas pensa nos jornais intermediários. Eles estão recheados de pensadores. Opinião de músicos sobre a economia vale mais do que opinião de economista. Opinião de artista sobre a economia também vale. Opinião de, sei lá, ator de novela sobre a economia é levada a sério. Então, esse é um país que ainda não aprendeu, apesar desse tempo todo, a conviver com aquela maravilhosa divisão do trabalho que Adam Smith já mostrou para a gente que funcionava muito bem há não sei quantos anos atrás. Olha, 1770 e poucos. Faz a conta aí. Muito bem. Então, a ciência econômica evolui sim. O estoque de conhecimento melhorou muito. que nós não estamos em crise. O fato de existir um problema, um problema específico na teoria, um problema que ainda não foi explicado, não nos diferencia da medicina, por exemplo. Não há ordens de médicos nos jornais se flagelando porque não acharam a cura do câncer ou porque morreu um paciente lá na mesa do hospital. Não há ordens de sociólogos se flagelando porque não entenderam ainda o processo social como um todo. não há multidões de biólogos se flagelando porque a biologia não resolveu todos os problemas que a que se propôs resolver. Portanto, só tem economista se flagelando ou porque ele é masoquista ou porque ele tem interesse em avançar alguma agenda individual, algum interesse específico, que é se vender para o grande público na imprensa. Porque, afinal de contas, muitos deles ainda acham que podem ser pensadores. Talvez não porque queiram ser famosos e engariar aplausos. É verdade que muitos são vaidosos. Mas talvez porque queiram adquirir algum cargo no governo. Talvez a gente ainda tenha, de fato, uma oferta muito grande de emprego em advocacia, jornalismo e no serviço público. Muito bem. Eu não conheço esses dados, mas fica aí uma hipótese. para você testar se você quiser estudar um dia. Como é que está a evolução da prática econômica no Brasil? O tanto de conhecimento que a gente acumulou com o tanto PHD lá fora se transformou, de fato, em política econômica de qualidade? A gente mede custos e benefícios melhor do que antes? A gente, para qualquer política econômica que existe, a gente faz o estudo sério antes de ser implementado? Ou a gente está ainda no meio do caminho? Ou mesmo que a gente tenha essa tecnologia, algumas pessoas não estão usando essa tecnologia e se não estão, por quê? Então, se você estudou economia e fica ouvindo esse papo por aí, pode sair da depressão. Não tem depressão nenhuma. Fica feliz. Vai para a tua festa. Vai curtir a vida que hoje é sábado. Até mais.